A cena musical de Minas Gerais agora tem lugar garantido na sua tela. Histórias, processos criativos e a produção audiovisual que apresenta o som das montanhas para o mundo. Som em Cena, o programa de clipes da TV Horizonte. Comigo, Carol Almeida. Espero você! Som em Cena, programa inédito toda sexta às nove e meia da noite.